Vamos começar a conversar agora sobre a formação da alça cardíaca. Sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente, gostaria de mostrar para vocês duas imagens que demonstram a forma do coração embrionário com 22 dias de desenvolvimento e desse mesmo coração com 24 para 25 dias. Podemos ver que durante esse período já ocorreu em sua totalidade a união dos tubos endocárdicos e que agora o coração formado por um tubo endocárdico único está subdividido em algumas regiões. Na região anterior para posterior, nós temos o bulbo cardíaco, aqui indicado em verde, o ventrículo está indicado em vermelho e a região mais extensa do coração, conforme vocês podem ver, o átrio e o seio venoso. Esse sangue, então, ele está entrando via seio venoso no coração em formação e, importante ser enfatizado, não para de bater. Ele vai começar a bater aqui com 22 dias, de forma ininterrupta, até o final da vida do indivíduo. Portanto, a partir desse momento, tem um coração totalmente funcional, bombeando o sangue para o restante do corpo. Esse sangue vai entrar via seio venoso, passando pelos átrios, o ventrículo, o bulbo cardíaco e saindo pelas aortas que vão se comunicar com a aorta dorsal, aqueles dois tubos que vão levar o sangue do coração para a parte posterior do corpo e, daí, para a hematose nas velocidades coriônicas. Nós observamos que, do dia 22 ao dia 25, vai ocorrer um crescimento bem mais acelerado em duas regiões. O bulbo cardíaco, que no futuro vai dar origem, entre outras coisas, ao ventrículo direito e a região denominada ventrículo, aqui que vai dar origem ao ventrículo esquerdo. Lembre-se que, nesse momento, o coração está dentro de uma cavidade, a cavidade pericárdica, que é delimitada por uma membrana rica em colágeno. Portanto, é uma membrana rígida que vai impedir um crescimento sem ser controlado desse coração. Esse crescimento vai ser controlado pela presença da membrana pericárdica envolvendo o coração. Com o crescimento maior da região do bulbo e do ventrículo, as regiões do átrio e do ser venoso foram empurradas para cima. Por serem empurradas para cima, elas acabam, então, formando uma estrutura muito similar a uma alça, em que você vai ter, em uma parte superior e anterior, as aortas, passando pelo bulbo e ventrículo, depois subindo novamente em direção posterior para os átrios e seio venoso. Lembre-se que o sangue vem da região posterior para a anterior, não é isso? Bem, vamos agora dar uma olhada em um embrião com 28 dias. Nesse momento, fica patente, é fácil de nós vermos essa formação dessa alça. Nós temos aqui, na região anterior, a região das aortas, o bulbo cardíaco, o ventrículo, os átrios e, localizado de posição posterior, o seio venoso. Repare que, nesse momento, o ventrículo, vai formar o ventrículo esquerdo, já está se posicionando em um posicionamento ventral. O ventrículo, futuro ventrículo direito também, está já com posicionamento ventral. As regiões anteriores aqui do bulbo, o antigo bulbo cardíaco, elas vão se dividir em conco arterioso, que vai dar origem à porção inicial das artérias aorta e pulmonar, e cone arterioso, que vai dar origem ao infundíbulo das artérias aorta e pulmonar também. Portanto, só essa região mais em contato com o ventrículo é que vai dar origem, no futuro, ao ventrículo direito. Enquanto o ventrículo, conforme eu já enfatizei algumas vezes, dá origem à câmara mais potente, em termos musculares do coração, que é o ventrículo esquerdo. Portanto, nós temos um dobramento, que vai fazer com que o coração gire, formando uma alça, que vai colocar em posição superior os dois átrios, futuros dois átrios, e, em uma posição inferior, os futuros dois ventrículos. Lembre-se que esse tubo continua tendo só um dobrado. Portanto, o sangue entra por essa região posterior, do seio venoso, passa nos átrios, cai no ventrículo, e depois sobe pelo bulbo cardíaco, alcançando, finalmente, as aortas dorsais.